salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a gente vai finalizar o nosso tobe dragon vou baixar um inimigo é só escrever aqui tobe dragon arcade vou baixar o vídeo né com um ex-youtuber download belezinha para o firefox tá aí o nosso vídeo só vou dar um print aqui no vídeo tela cheia agora eu vou abrir o find e vamos salvar né salvei aqui a tela vou recortar o personagem que eu quero extrair beleza vou salvar aqui na própria imagem aqui salvar como bitmap a área de trabalho vou chamar de enemy1 a gente pode estar baixando outros inimigos aí vou baixar isso aqui como teste e a gente vai abrir ele com paint net já é jóia para utilizar a ferramenta ali da varinha mágica dá um zoom aqui a porcentagem com 20 a gente vai extrair o personagem só que eu escolhi uma tela bem ruim zinha né porque ela tá quase da cor do personagem fica mais difícil mas tudo bem só como exemplo a gente coloca aqui a gente clica aqui com a varinha e vai excluindo né as cores que não fazem parte do personagem devia ter levado ele até o portão lá as cores são diferentes tudo bem só para exemplo aqui eu coloquei porcentagem inove porque as cores são bem iguais né conforme for ficando diferente a gente pode aumentar a tolerância ali ele arranca pedaços maiores e não precisa é remover tudo vou remover só o que está em volta no contorno beleza e aí e aí e aí e aí já é, já é feito aí o contorno, né agora a gente vai remover a sobra ali, o resto utilizar a ferramenta aqui pode ser no Paint mesmo, acho o Paint mais fácil aí a gente já está aqui bom, posso continuar utilizando a varinha mágica aumenta a tolerância e ela vai excluir partes grandes, né para ir mais rápido belezinha, aumenta a tolerância ali não pode aumentar demais, senão ele acaba remover o personagem também belezinha, terminado aí a gente pode dar uns retoques, se quiser porque eu escolhi uma posição bem ruim o pessoal leva o bonequinho para um lugar mais onde a cor é mais escura é o diferente beleza? beleza, aqui uns outros exemplos de telas que eu tirei das posições do personagem fiz igual ali, né removi o contorno tem que pegar todas as posições todos os golpes é bem chatinho, né é fácil, mas é trabalhoso tem que ter paciência bom, quando eu terminei ficou assim um inimigo coloquei as posições dele no mesmo lugar do nosso herói, né do Jimmy e eu vou colar aqui no nosso documento na nossa pastinha ok? o nome é o mesmo enemy1 beleza? agora vamos para o código vamos testar para ver como deixou bacaninha aí nossos golpes principais vamos primeiramente criar um novo documento a gente pode utilizar o player ali mas eu vou criar uma classe nova vão ser os inimigos class chamar de inimigo com padrão ali letra maiúscula ponto e vírgula no final a gente vai colocar os atributos privados é o mesmo código, né beleza? colei aqui vou colocar mais uns itens aqui alguns itens extras vou colocar a id a identificação do personagem porque vai ter mais então a gente tem que saber quem é quem, né vou também criar um ponteiro para um player um personagem esse que está aqui então a gente vai estar utilizando os atributos daquele personagem esse player eu vou chamar de alvo vai ser o alvo que o nosso inimigo vai perseguir se for o Jimmy ou se é o Billy ok? vou colocar aqui a id identificação underline id e o player também que é o nosso alvo underline alvo jóia, jóia passar aqui os valores id igual underline id e a mesma coisa aqui para o nosso alvo ah sim eu vou apagar esse áudio aqui a gente não vai utilizar mais ok? é o som da cotovelada alvo igual underline alvo então vou colar agora o show, né são as funções dos golpes cotovelada cabeçada esses golpes aqui os nossos inimigos não tem mas o inimigo final lá se o pessoal quiser usar ele faz esses golpes também então vou deixar aí beleza? aqui eu vou colocar os atributos privados as funções, né os golpes só colar, né aqui a cotovelada o soco o chute cabeçada tem aqui o normalize que vai voltar o normal e o controle o controle não está completo porque a gente não vai controlar eles com o direcional são os inimigos eles vão ter uma inteligencia aí beleza? aqui eu vou colocar o animar e vamos salvar aqui o nosso código só chamar aqui de enemy tipo header, né tipo h belezinha o pessoal já está craque aí bom, agora a gente tem que adicionar os nossos atributos novos vamos criar aqui o nosso inimigo enemy ponteiro vou chamar de inimigo 1 vai ser o nosso primeiro inimigo igual ao novo inimigo bom, primeiro eu tenho que incluir aqui, né enemy ponto h a nossa classe eu vou colocar a id dele vai ser o número 1 vou colocar também o alvo, né que é o nosso personagem que ele vai perseguir tem que criar condições para poder ele trocar de personagem, né ou ele vai seguir o Billy ou ele vai seguir o Jimmy esse caso aqui é só o Jimmy a gente só tem um, né as posições do inimigo são as mesmas 0 x 0, y vamos colocar ele ali na posição 100 que é o x colocar o y ali em 400 tamanho 112 a altura 236 ok aqui a imagem do nosso inimigo eu coloquei ele nas mesmas posições para a gente controlar mais fácil vou criar aqui um ponteirinho para a imagem do nosso inimigo vou chamar de i enemy 1 que é o primeiro inimigo né id imagem pegar o endereço aqui no de bitmap ok bom, agora a gente tem que exibir né vamos chamar a função enemy que aponta para show ela recebe o buffer e recebe a imagem no caso no caso a imagem aqui é o nosso i enemy número 1 vamos destruir aqui destroy bitmap eu vou fazer um teste ah, deu um erro aqui esqueci de remover o áudio né lá no meu objeto não vai ter áudio para o inimigo já é já é já é tá aí o nosso inimigo só que ele está estático né a gente vai dar movimento para ele mas primeiro vamos observar aqui no jogo o comportamento dele a gente percebe que ele já vem direto perseguir o nosso herói né o Billy aqui no caso então eu vou indo para cima para baixo e ele vai seguindo vem o outro para atrapalhar aqui só matar ele só de raiva belezinha é isso aí ele fica perseguindo para cima para baixo para esquerda e para direita então a gente vai fazer somente essa inteligênciazinha dele aí ok que é bem simples a gente já fez em outros códigos né vamos lá para a função de controle do nosso objeto agora vai ser o seguinte se o timer attack for falso ele é né a gente vai verificar o seguinte se caso o alvo no caso ali é o Jimmy se a posição x dele for menor que a posição x do inimigo né que é só por x aqui então ele está à direita né a gente tem que voltar para a esquerda então eu vou colocar x menos igual a 5 velocidade que eu vou colocar para ele voltar passar a direção x para 0 o wx vai ser igual a 0 vai ser o primeiro personagem né esse aqui e é isso aí agora se caso o alvo a posição y dele for menor que o y do inimigo vou passar o move para 4 e eu vou estar fazendo ele subir né ou seja o nosso personagem está embaixo então ele tem que subir ele vai subir em 3 pixels ele vai se movimentar mais devagar para cima e para baixo porque a tela é maior de comprido ok isso aí é a gosto o pessoal pode corrigir também o w y vai ser 10 34 que eu já mostrei aqui né no desenho são os personagens de baixo ok 10 34 então ele vai estar subindo vai estar mostrando aquela imagem enquanto ele estiver andando agora se caso nosso personagem a posição x dele for maior que a posição x do inimigo o nosso inimigo vai ter que ir para frente né ele vai ir em 5 pixels posição x é em 5 posição y é em 3 o dx vai ser igual a 1 o move vai ser igual a 5 e ele vai estar com a primeira imagem também né posição 0 agora aqui embaixo se caso o alvo a posição y dele for maior que a posição y do nosso inimigo o movimento vai ser 6 e ele vai estar e ele vai estar descendo né o dy vai ser igual a 1 o w y continua sendo 0 ok é só isso ele vai simplesmente tentar compensar a diferença e posição entre ele e o seu alvo eu vou colocar aqui perseguindo o alvo a gente vai utilizar esse como exemplo para ele perseguir o nosso herói vou fazer um teste aqui primeiro eu vou salvar e vamos testar joia joia ele está perseguindo para cima para baixo só que ele está entrando na frente do nosso herói depois a gente vai ver isso a gente vai corrigir mas primeiro vamos colocar aqui uma fonte para aumentar as letras do nosso jogo a gente vai fazer o nosso cronômetro nosso reloginho colocar a fonte aqui f28 colocar aqui na pastinha agora a gente vai criar vamos pegar o endereço da nossa fonte que é o mesmo lugar onde está as imagens ponto ponto barra img barra f28 ponto pcx eu já mostrei como fazer fonte tem outros exemplos que o pessoal pode baixar e extrair a fonte também se quiser mas é bom que o pessoal pode fazer a fonte que quiser melhor aprender o método do que ficar copiando vamos destruir aqui o ponteiro para a fonte destrói fonte f28 vamos colocar aqui f28 no nosso textprintf e vamos fazer um teste jóia a fonte ficou maior é isso aí bom agora eu vou pegar a cor da fonte com esse programinha aqui deixando na descrição para o pessoal baixar mas se quiser é só copiar o valor aqui eu já vou deixar direto o código todo aqui o texto timer e a variável mostrando o valor aqui para a gente vamos fazer um teste é isso aí a cor certinha do vídeo bom agora eu vou criar variáveis tempo para a gente fazer o nosso timer time game começando com 80 vou substituir aqui o nosso textprintf vai ser agora time game testar é isso aí só que a gente tem que fazer ela contar então eu vou dividir o tempo aqui vou criar uma outra variável chamada velocidade do game começar ele com 50 ele vai estar contando de 50 e 50 e vai tirar um do nosso time game só colocar aqui se acaso a velocidade do game ela vai estar perdendo for falsa for zero a velocidade vai voltar a ser 50 eu também vou estar tirando um do nosso timer game ok a gente tem um contador aí só um exemplo a de minúsculo g de maiúsculo é isso aí vamos testar para ver é isso aí nosso tempo correndo 76 as cores igualzinhas do jogo do vídeo bom agora a gente vai corrigir o personagem ele está muito em cima vou colocar ele aqui em 3000 e ele vai aparecer para a briga eita demorando muito esse rapaz aí chegou só que está com aquele probleminha ele está entrando na frente ali então a gente vai fazer um sisteminha aqui bem simples se caso a posição Y do nosso herói do Jimmy for menor que a posição Y do inimigo do inimigo 1 ou do 2 ou do 3 ou do 4 ou do 5 o pessoal por aí né então eu vou estar exibindo ele na seguinte ordem vai ser o personagem primeiro e depois o inimigo ok caso não é só inverter vai aparecer primeiro o inimigo e depois o nosso herói dessa forma quem tiver para baixo vai aparecer primeiro vou esperar meu ajudante chegar aí deve estar dormindo aí chegou só pegar imagens do personagem sendo atingido de ambos né a imagem pra caramba que falta ainda sem falar que ainda não tem todos os golpes né e ainda tem outros personagens bom vou fazer uma cópia aqui pra gente ver como é fácil duplicar o personagem inimigo 2 a gente dá uma outra ideia pra ele reposiciona a posição ali em 5 mil pro de baixo e 2 mil pro de cima que ele tá demorando muito pra aparecer aí enquanto você estiver lutando o outro vai aparecer belezinha bom aqui embaixo eu tenho que chamar também o personagem né com o show ali só vou copiar aqui só pro pessoal ver o exemplo a gente finalizar inimigo 2 beleza agora ele veio rápido ele tá perseguindo vamos esperar aparecer o outro agora já é já é apareceu o outro também o outro também testar de novo é isso aí galera espero que o pessoal tenha gostado eu quero só um exemplo se quiser continuar aí eu vou deixar os arquivos da descrição o pessoal baixar vai pra frente aí e quem gostou dá um like até a próxima aí galera valeu tchau tchau tchau